Por que que na hora de gravar a gente tem o hábito de falar as coisas no diminutivo, né? Não é carninha, é carne! Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, hoje eu vou fazer aqui, na verdade, um reaproveitamento e vim compartilhar com vocês. Hoje nós vamos fazer ovos à bolonhesa. É isso mesmo, você já comeu? Uma delícia! E eu vou começar hoje com sobra de ontem. Olha, eu tenho essa carne moída aqui, que foi do almoço de ontem, e ela é pouco pra uma refeição. Pra uma refeição, só ela é pouco, e é muito pra ficar lá esquecida, né? E também não queria congelar, então nós vamos fazer aqui ovos à bolonhesa. O que que eu vou precisar? A minha carne moída já tá pronta, mas você vai fazer aí do jeito que você quiser a sua carninha moída. A minha tá sequinha aqui, ó, não tinha molho. Tem tomate, cebola, cheiro verde, tá bem temperadinha. Tá fria, então eu vou pôr ela aquecer. Então eu tenho aqui uma sobra de carne moída. Ovos, você vai fazer a quantidade suficiente pra sua família, né? Molho de tomate, vou tá usando do pronto mesmo. Sal, se for preciso. E vou usar orégano pra finalizar. Aí você pode ir de acordo com a sua criatividade, se você quiser pôr queijo, enfim, o que você quiser. Meus ovos eu vou abrir de um a um, então já abri o primeiro aqui. Vou pôr a minha carninha pra esquentar. Enquanto isso, vou abrir o meu molho de tomate e já volto. E se você, como eu, já tiver a carne moída pronta, aí você vai ver a praticidade. Porque o que daria trabalho aqui era só realmente refogar a carne. Ó, aqui a carne já tá quente. Vou colocar o molho de tomate. Não vou pôr tudo, gente. Ó, deixei um terço do pacotinho ali. Com certeza vai precisar de um pouquinho de sal, porque a minha carne tava no ponto. E os ovos não tem sal. E o molho fala que tem sal, mas pra mim é pouco esse que vem no molho, né? Então aí você vai ao seu gosto. A imagem, pra variar, fica uma cor diferente da minha aqui. Pra mim esse molho tá bem vermelhinho, tá bonito. E pra você ele tá parecendo meio branco. Vou acrescentar também. Gente, eu abaixei o fogo por causa do barulho. Vou aumentar aqui e vou acrescentar um pouquinho de água. Ó, não mais que isso. Eu não quero esse molho muito, com muito caldo não. Eu quero ele mais sequinho. Agora eu vou deixar esse molho apurar aqui um minutinho. Vou tampar a panela, deixar apurar um pouquinho. E venho acrescentar os nossos ovos. Eu vou deixar ele ferver aqui, gente, aproximadamente uns 4 minutos, 5 minutos, em fogo baixo. Meu molho já tá bem apuradinho. Já saiu toda aquela espuma de cima, ó. Eu deixei ele um molho grosso, tá? Ó, não tem muito caldo aqui não. Então agora é a hora de ir com cuidado eu ir acrescentando os meus ovos. Só que você pode fazer no forno também. Despejar esse molho agora numa forma. E colocar no forno. Só que na panela, como nós vamos tapar, ele é muito mais rápido. Gente, se você quiser fazer sem a carne, só com o molho, dá pra ser feito. Sabe uma maneira que fica muito gostosa? Você vai fatiar aí vegetais, cebola, tomate, pimentão. Tudo em fatias bem grossas. E dá uma refogada, assim, uma rápida passada no azeite, nesses vegetais e vai separando. Por último, você volta pra panela aquilo em camadas e coloca o ovo. Fica muito bom também. Gente, agora então eu vou colocar o primeiro aqui, ó, com o fogo ligado. Meu fogo tá baixo. Eu vou colocar o primeiro ovo com cuidado. E agora, como eu vou ter que abrir todos os outros ovos ali, eu vou te pedir um segundinho e já volto. Meus ovos todos ali. Fogo baixo, tá pessoal? Tô com fogo baixo aqui. Agora eu venho salpicando. Eu acrescentei um pouquinho de sal no molho, então aqui eu não vou pôr. Eu venho acrescentando aqui em cima de cada ovo, ó, uma pitadinha de orégano. Você poderia tá colocando aqui salsinha com coentro, gente. Fica uma delícia. Parece estranho, né? Mas fica muito gostoso. Não vou exagerar não, que eu quero todos os sabores. Agora eu tampo a minha panela. E pronto. Meu trabalho tá feito. Eu vou esperar só os ovos cozinharem. Aí vai também do seu gosto mais molinho. Eu, particularmente, adoro um ovo bem molinho. Mas eles preferem ele mais firme. Então eu vou deixar ele firmar aqui e já te mostro. Olha só. Uns cinco minutinhos depois que estava fervendo aqui em fogo baixo, com a panela tampadinha, tá pronto, ó. As gemas estão bem firminhas. Se você quiser ela mais molinha aí, é só você deixar ao gosto de vocês, né? É só deixar menos. Só vou colocar um no prato pra você ver. Mas, basicamente, tá pronto aqui o nosso ovo. Vou desligar o fogo. E vou servir um pra você ver. Olha só, gente. O ovo ali e a carninha moída aqui. Aí você vai se servir do jeito que você quiser. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto